Vai se entregar pra mim Vou ganhar nesse jogo Amar eu ser um louco É o teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre ferido Tô a ouvir os meus segredos E nada eu sinto ser Ser bem mais do que um amigo Não diga que não Não nega você Com um novo amor Uma nova paixão Se diz pra mim Tô longe do chão Tirei os seus preços Na sanagem o povo No meu coração Permita sentir Se entrega pra mim Na falda que eu posso me Entrega pra o chão Oh 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 Vai ser legal pra mim Uma primeira vez Vai ter virado e amor Seguir o teu calor Vai me retencer Estou passado último Ficando ao teu ouvido Rogério nesse jogo Se amando feito louco Quero teu amor malíssimo Minha alma viajante Coração independente Pois você corre perigo Estou a fim dos teus segredos E será que eu só sei Deve mais que um amigo Eu quero ouvir Não diga que não Não diga a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Vão longe do chão Livre os teus pés Cavalei meu povo Me entrega a paixão Permita-me pedir Se entregue pra mim Cavalei meu povo Vão longe do chão Vão longe do chão Cavalei Vão longe do chão Oh 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 Ye Yeah sih Oh Oh Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Como a primeira vez no mar Não é delirado e amor Sentir o teu calor Faz-me pertencer Seu pássaro de cor Ficando ao rio ao rio Vou ganhar esse juro E a mano fez um louco Quero ser o amor do amigo Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Vou ouvir os teus cheiros E pra dar os teus ofendimentos Seria mais do que um amigo Não diga-te não Não diga-te a você Um novo amor Uma nova paixão Fiz pra mim Tão longe do chão Sem rios de os pés Cavalei meu corpo Me entrega a paixão Permita sentir Sempre pra mim Cavalei meu corpo Me entrega a paixão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando o fim é noite, vem a brisar Canta no silêncio, no teu olhar A chamar comigo A chamar comigo Brinca com a brisa que vem no mar Brinca no teu corpo, desci, quer dar como a presença Como a presença Chega-te a bater e não quer saber Nem com a presença o que vai fazer É um grande saras, crer ou não crer Chega assim, cavaleiro mandante Louco e triunfa-se, um salteador Brinca no silêncio, tu lhes deixares coças Com as palavras todas que fizemos por amor Chega assim, cavaleiro mandante Louco e triunfa-se, um salteador Brinca no silêncio, tu lhes deixares coças Com as palavras todas que fizemos por amor Louco e triunfa-se, um salteador Brinca no silêncio, tu lhes deixares coças E eu te julguei nunca mais sei Esse teu olhar, esse teu olhar Esse teu olhar Vira-te, mas não tentar fugir Para que negar ou se quer fugir Nesse mal de amar Nesse mal de amar Chega assim, cavaleiro mandante Louco e triunfa-se, um salteador Brinca no silêncio, tu lhes deixares coças Com as palavras todas que fizemos por amor Chega assim, cavaleiro mandante Louco e triunfa-se, um salteador Brinca no silêncio, tu lhes deixares coças Com as palavras todas que fizemos por amor Louco e triunfa-se, um salteador Me desculpa, filha, que desligere Me perdoe, dragine, maluqueiro Em camisa larga, o amor é pra trás Bem na hora da novela, que a senhora não está bem Faz três dias que eu não duvidei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora devorava Mata-se, um salteador Mata-se, um salteador, levado na minha casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Ai, me desculpe, é da ousadia Essa menina é o desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Ai, me desculpe, é da ousadia Essa menina é o desenho no céu E o espetor jogou para o fim seu Que desculpa, filha, que desculpe, é da ousadia Perdoe, dragine, maluqueiro Em camisa larga, o amor é pra trás Bem na hora da novela, que a senhora não está mais Faz três dias que eu não duvidei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou assinar, levado não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Ai, me desculpe, é da ousadia Que essa menina é o desenho no céu Que desculpe, é da ousadia E o espetor jogou para o fim seu Me desculpe, filha, que desistei Me perdoe, dragine, maluqueiro E camisa larga, com o amor é pra trás Bem na hora da novela, que a senhora não está mais Faz três dias que eu não duvidei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou assinar, levado não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Ai, me desculpe, é da ousadia Essa menina é o desenho no céu Mesmo em dois, eu não foram em céu Que saudade de você Que vontade de te ver De abraçar e sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sonho De respeitar e respir e fazer amor Até o sol aiá Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um buracão De nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E vem a cima E vai apagar A nota chama Bom demais, galera Que saudade de você Que vontade de te ver De abraçar De abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sonho De pegar De vestir E fazer amor Até o sol aiá Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um buracão Na nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar E a nossa chama E vai chover E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar E nem assim vai apagar E vai chover E vai chover E vai chover E vai chover Boa Bom demais hoje é um ano, hoje é um ano, aonde é que queramos encontrar, e você, se calhar aqui, pode-se ver, se calhar aqui, com a mesma força, com a mesma força, obrigado, agora é que está tão bom, eu tenho que aproveitar agora, porque agora está quente, a coisa arrefece, ardeu, mete no microondas, não tem, não tem, só tem no fogão, o fogão é quente, o microondas já deu, é caso para dizer que é um fogão a lenha, vá lenha, não tem, 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 não Espera aí, só mais uma música que eu estou em direto. Sim, sabe o que tem, eu não estou mirando, tenho que bailar contigo, oi. E o mirada estava me chamando, vem para mim o caminho, o que eu vou ir. Tu, tu é assim, eu não sou mental, eu vou lá correr de plano, só começar no pulso. Já me estava estranho, mas que louca mal, quando eu já senti, eu pedi demais. E estou a tornar um amor, despacito, quero inspirar o meu dedo, despacito. Vim para mim, deixo de um labirinto, e fazer-te com o meu manuscrito. Despacito, quero inspirar o meu dedo, despacito. Vim para mim, deixo de um labirinto, e fazer-te com o meu manuscrito. Quero rebanar-me pelo que eu sinto rico. Quero que te visse mi boca, teus lugares favoritos. Deixa-me ir mais o passado, toda zona de perigo. Passar-te um gato de gritos, e tu há-te medido. Passar-te um gato de gritos, e tu há-te medido. Passar-te, tá passito, solve, 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 solve. Prão jovem pegando, foque, foque, foque. Desito beleza, melhor da compreza. Tenho de mudar, tenho de cerveza. Passar-te um gato de barco, mas você�. Todos me pegando, foque, foque. Desito beleza, melhor da compreza. Tem de mudar, peino da mesa. Eu adorava ter um barco Que era para poder fazer amor ao relento Em alto mar Se calhar o barco afundava Bom cantor Sim, sabe que eu venho lá dominando te Tenho que balar contigo aí Viva, que dominada está mais chamando te Comentra-me no caminho e eu vou ir Comentra-me no caminho e eu vou ir Comentra-me no caminho Comentra-me no caminho e eu vou ir 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 Bailando A noite aquecer Não tem corpo mexendo Subido e balando Bailando Bailando A noite é cá dentro Que há um conceito Passa durando Com o físico, com o tímido Aventura, com milha, vermelha, grata e quer Tua boca cola minha, já não pede mais Já não pede mais Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, viver contigo Uma noite é cá E beijar tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, viver contigo Uma noite é cá E beijar tua boca Oh 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 Tu também não, o viste? Já não podes mais Já não podes mais Acabou-se a gasolina Eu quero estar contigo, viver contigo Bair contigo, teme contigo Uma noite loca E besar tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo Bair contigo, teme contigo Uma noite loca E besar tua boca Ô, 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 ô Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto